Música 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 Estamos aqui no 4º Torneio de Pesca Esportiva do Açudo do Baião Estamos com a cobertura do canal Brasil Alegre M Filho, né, cobrindo aí o nosso evento O evento em dois dias, ontem foi a prova de barcos Onde a equipe de Mossoró, Anzol de Ouro, de Dr. Marcelo Saraiva foi campeão Segundo lugar, a equipe Taporanga Fiche E terceiro lugar, a equipe São Bento, os Bateáguas Nosso evento esse ano foi diferente, dividido em dois dias Justamente para separar barcos e caiaques Temos que só agradecer a todos os nossos patrocinadores aqui Todos os patrocinadores aqui, não adianta falar em todos que todos estão vendo Principalmente a Secretaria de Esportes de São José do Brejo do Cruz Que sem a ajuda da prefeitura Em qualquer, todas as cidades que fazem eventos Se não for a prefeitura, não temos como fazer um evento Tendo em vista que o valor que a gente recada É um valor simbólico O mais importante aqui é a confraternização Ontem mesmo, todos os pescadores vieram um dia antes Foram lá para a fazenda Canadá Marcelo arranjou justamente com a nossa amiga São 6 horas e 10 minutos Serão 6 horas e 10 minutos O regulamento é o básico Boa sorte a todos Boa sorte a todos Tamo junto Já tem carro na leão Vamos ajeitar para fazer ainda E aí meu amigo, qual é a sua expectativa para esse torneio? E aí vai trazer o torneio grande mesmo? Sim Aqui é o galego dos bonés de Serra Negra E aí meu grande, sempre marcando presença né? Mais um ano que a gente está aí participando Graças a Deus o torneio está um sucesso Boa sorte Bom dia senhores pescadores Estamos aqui no segundo dia No quarto torneio de pesca esportivo E hoje a categoria caiaque Hoje foi a categoria barco Onde a equipe Anzal de Ouro de Bolsonaro foi campeão Em segundo lugar a equipe Taporanga Fiche E em terceiro lugar a equipe São Bentes Bate Água Hoje estamos fazendo a fiscalização da prova aqui O pescador Kelmo da cidade de Catolé E o pescador Mateus da cidade de Patos Do outro lado ali E aí Kelmo Alguma captura já? Já Parabéns meu irmão E aí Mateus? Estamos aí fazendo a cobertura Está aqui Marcelo Saraiva que foi campeão ontem Ele que é o presidente da equipe Azor de Ouro Proprietário dessa lancha que está nos dando apoio Esse ano o apoio exclusivo da equipe Azor de Ouro Inclusive ontem teve um encontro de todos os pescadores Está na Fazenda Canadá Um evento muito bom Marcelo você que é uma campeão da família lá da cidade Daqui da cidade da Fazenda Canadá Nos diga aí a emoção do evento lá no encontro Na verdade o torneio ele é só para a gente só para premiar com o troféu né mas na verdade o ideal de todos esses nossos encontros e até agora é isso é a confraternização É aquele espírito coletivo né de amizade e todos nós somos muito satisfeitos com esse ciclo que nós criamos né esses eventos que são promovidos pela Turmalina não tem nenhum interesse econômico pelo contrário a gente faz mesmo é para confraternizar e é um evento que já está consolidado né Esse ano tivemos o Xandão lá alegrando a nossa brincadeira a nossa festa a nossa diversão então foi muito bom e o bom é isso aqui a gente está brincando com todos com a participação de todo mundo né os patrocinadores aí colaborando e fazendo a coisa acontecer porque só com a iniciativa privada fica muito difícil tem que ter o apoio público também né da prefeitura municipal tem que ter o apoio dos patrocinadores para que as coisas aconteçam e é isso mesmo calma aí próximo ano estaremos aí se Deus quiser com um evento maior e melhor ainda Por favor Pera aí Pera aí Pera aí só um minutinho Pronto Tenha calma Vamos lá Vamos lá Deu quatro aí Trinta e oito centímetros presta atenção aqui ó a boca fechada o rabo espalmado ó Tô ajudando o colega Ajudando o colega Leonardo aqui Tá certo uma boquinha fechada o rabo espalmado tá vendo Ok ó Aqui ó Tem que fazer o vídeo de seu drone Certo Tá filmando aí né Leonardo Tá Abre espalmado trinta e oito centímetros Ótimo Torneio de baião pronto aí o principal do evento é isso aqui O principal do evento é isso aqui ó É possibilitar Apropriação da espécie Apropriação da espécie Pera aí Deixa eu centralizar bem direitinho Espera aqui Pera aí Zé Não tenha calma Tenha calma Boca fechada Colada tá vendo lá ó Tá colada ó Pode botar aqui de lado aqui ó Calma Vai solta Vai solta Pescado 21 ó hein Pescado 21 Leonardo Cheguei pra cá Leonardo Vamos pra cá Vamos pra cá ó Aqui Vim pra vida Deixa eu ver se eu fudei fomei Deixa eu ver se eu fudei fomei Rapaz você não ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou É bom filho de novo hein É uma bala toda Mas já ganhou aqui Tô saindo Calcula a melhor posição dele aqui ó Tá fechada O mar é bonito viu O mar é bonito viu Os carros não param Você parou? Pera aí Tem que fazer duas Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Que se não fizer Tô seg Raspberry Não tem que ter cuidado Queagem Tem que ter cuidado Não, não tem que ter cuidado Ei tem que ter cuidado Tem que ter cuidado